Estava entre sono Fico assombrado verde com muito prazer Se dormires muito amanhã será tarde pra me proteger Se dormires muito amanhã será tarde pra me proteger Desperta a malícia, sacode a preguiça, tens o que fazer Acorda esse povo, desse canto novo e fala o entender Internacionalizamos a Amazônia, seremos o que? Gente brasileira, colônia estrangeira, mesmo sem querer Gente brasileira, colônia estrangeira, mesmo sem querer Alerta Amazônia pra vida A tua sorte já está sendo discutida Alerta Amazônia pra vida A tua sorte já está sendo discutida Um simples astral de um frágil galho me fez despertar Senta em mim na rede e por alguns minutos me pus a pensar Como pode mesmo o simples pego d'água um rio revoltar Notado no exemplo de heróis que tombaram por ti a lutar Notado no exemplo de heróis que tombaram por ti a lutar Onde estão os guerreiros, filhos dessa terra, prontos pra brigar Essa luta pela tua existência vai continuar Por mão deste mundo de verde profundo vão te cambiar Tamanha vergonha o povo da Amazônia não pode passar Tamanha vergonha o povo da Amazônia não pode passar Alerta Amazônia pra vida A tua sorte já está sendo discutida Alerta Amazônia pra vida A tua sorte já está sendo discutida Firme e consciente veio essa gente, veio existir Lutem pelo verde, nossa esperança de subsistir Se você for vivo, basta um só motivo para não dormir O barulho do trem que leva o minério para Itaqui O barulho do trem que leva o minério para Itaqui Não tem castanheira, não tem seringueira, ruíra e piqui O ouro é lavado no trafo de droga, vizinho daqui Não tem cerimônia, discute Amazônia sem mais ou sem si Um espetáculo novo distraindo o povo no som do RMI Um espetáculo novo distraindo o povo no som do RMI Alerta Amazônia pra vida A tua sorte já está sendo discutida Alerta Amazônia pra vida A tua sorte já está sendo discutida No som do RMI Pro povo dormir No som do RMI Pro povo dormir A tua sorte já está sendo discutida No som do RMI Provo dormir E aí